Música Muito boa noite, estamos começando ao vivo mais um programa Divas Virtuosa. E para você de casa, como eu sempre digo, grandes personalidades que nós trazemos aqui no programa. Hoje, para você que está em casa, que gosta de dança, que gosta de novidades, eu não vou adiantar muita coisa agora, porque o nosso convidado vai passar tudo para vocês. Hoje eu recebo no Divas Virtuosas, nascido na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, começou a aprender a arte da dança, ainda criança. Formado em sapateado americano, balé clássico e moderno. Jazz aperfeiçoou no seu próprio estilo e hoje prepara aí grandes artistas para o mundo de renome nacional. Foi jurado do programa Raul Gil e participou de diversos quadros de dança dos programas Claudete Troiano, Eliana, a nossa querida Eliana, e entre outros aí que nós vamos falar daqui a pouco. Foi coreógrafo da Rede Globo, gente, muito estilo para vocês, hein? Ao lado do Tom Cavalcante, no programa Megaton, como apresentador. Eu estou falando do querido Ivan Santos. Tudo bem, Ivan? Tudo bem, Simone. É um prazer muito grande estar aqui com você. Eu estou muito feliz e quero te dizer que, assim, tem um bom tempo que eu não estou na TV. Após sair do programa Raul Gil, que eu era jurado durante seis anos, e o programa Divas, eu estou tendo a oportunidade de voltar aqui a seu convite, porque da agora para frente eu vou fazer vários programas para divulgar um novo projeto que a gente tem aí. Bom, para vocês de casa aqui com certeza já percebeu, né? O Ivan trouxe uma galerinha aí, umas meninas lindas, que na verdade são do seu grupo, né? Que você dá aula de dança. Fala um pouquinho para as meninas de casa, para a gente já saber. Na verdade, hoje, Simone, eu trabalho com aulas de dança, workshops, dando cursos de dança, e o público que eu atinjo de forma muito forte é o Kids e Team. E aí eu trouxe as meninas hoje, gente. Dá um oi assim, ó. Oi! Eu quero que elas, inclusive, digam o nome de cada uma, quanto tempo está com o Ivan, o que vocês sonham, quem quiser falar, claro, né? O nome de cada uma. Meu nome é Rafaela, estou com o Ivan desde pequenininha. Desde pequenininha? Nossa, ela cresceu, né? E a de blusa vermelha, quem é? Thaís. Meu nome é Thaís. Eu estou com o Ivan desde os seis anos. Quantos anos você está agora, Tha? Estou com 13. 13 anos. E você dança qual estilo com ele? O todo? Jazz, hip-hop, todos. Nossa, interessante. As meninas lá de cima. Meu nome é Daniela, eu estou com o Ivan, vai fazer dois anos. E também é cantora, viu? É, eu também sou cantora. Pode deixar de registrar aqui, que é bem interessante. É verdade. Ela... Meu nome é Ives Thaila. Faz o que, Ives, com ele? Danço. Danço também? Quantos anos, Ives, comigo? Seis. Seis anos. E a Ives tem uma história interessante, que quando ela começou a dançar, ela ia para a aula, chegava lá e chorava. Até o dia que ela resolveu não chorar mais... Porque ela não conseguia fazer isso. Não, era timidez. Vergonha, timidez. Vergonha. No dia que a mãe pegou e deixou ela, ela pegou e aí se tornou. Hoje é uma das melhores alunas que eu tenho. Olha que bacana. A mãe pediu que ia trabalhar para mim dançar. Você vê como é importante, né? O sonho predomina, né? É. Meu nome é Ana Vitória e eu estou com o Ivan desde os seis também. Desde os seis. Você tem quantos anos? Quinze. Quinze. Nossa, bastante tempo, hein? Só profissionais, então? Só top. Você faz algum trabalho com elas, né? Inclusive, você comentou no Camarim sobre um evento que você vai fazer em uma feira, né? Sim, eu vou fazer uma feira na Expo Center agora, vou fazer um... coreografar e dirigir todo um desfile para a Sul-Americana as Fantasias, que me contratou e eu vou estar lá fazendo. E também, além das crianças lindas, vão ter capas da Playboy, como Narizinho, Thais Bianca, vai estar a Indipotira, vai estar... O que mais? Vai estar a Nova Paniquete, muita mulher bonita, muita gente bonita, muita criança. Então, não é só adolescente, né? O público... Também, é um trabalho que a gente atinge todo mundo. Mas, assim, o meu foco é bem chinos, sabe, Simone? É um público, assim, que eu curto muito. É cuidar da criança, fazer a criança ter uma formação especial na musculatura, corrigindo... Às vezes, a criança chega com escoliose, com a coluna meio torta, então a gente faz um trabalho, realmente, com alongamento. É um trabalho para sempre.